Cheguei, viu? E o menininho tá bronzeadinho, viu? E ele cagou nas calças! E o menininho cagou nas calças, viu? O menininho cagou nas calças, viu? E o menininho cagou na cueca! É certa, viu? Na hora certinha, viu? Ê, Deus bom! Ê, Deus bom! Cheguei na hora, viu? Hoje eu cheguei medinho em pontinho, viu? Pontualzinho hoje, é! É que... É que você me pegou com o adeus e calabrina, velho! Lembrando que estamos confirmados no Rock in Rio, bilheteria... Oh, meu Deus, meu amigo! Ele não fala em português, gente! Estamos com o eco aqui, presente já está confirmado no Rock in Rio, tá? E dizemos que já está acabado! Vocês não percam o show! Esgotation, esgotation, olha o Brasil! É, eu sou meu amigo, é o que me lembra, né? É, eu sou meu amigo, é o que me lembra, né? É, eu sou meu amigo, é o que me lembra? É, eu sou meu amigo, é o que o público quer saber que eu ia começar! Não! Aí é roubado, agora não! Não tem condição de ter esse tudo, não! Eu não mandei nem esse dinheiro todo! É porque eu ia me aceitar! Quero desejar a todos uma boa sorte, tá? É 35 mil na sua conta hoje, o ganhador está vendo esse story, tá? Deus abençoe a todo mundo, pega com fé, tecnologia positiva aí não dá tempo, tá? Não basta ficar olhando, só quem joga, o ganhador está vendo esse story, é hoje, viu? 19h20, pagamento imediato, vocês já sabem, é 35k, viu? Cuda! Isso aqui não é café, isso aqui não é refrigerante, isso aqui não é água, isso aqui não é suco, isso aqui não é... não é guaraná, isso aqui não é leite, isso aqui não é nada, isso aqui é crofre break, crofre break! Jesus de Nazaré, ele criou tudo perfeito pra aluninha usufruir de tudo, você tá gostando? Você tá gostando? Da lua, das estrelas... Oi, tio! Vai, mamãe! Tchau! Por que não vão pra casa? Comparar amostras de DNA leva oito, nove horas. Ah, sorridente. Sorridente. Eita sorriso, eita sorriso! Olha, gente, cuscuz com o ovinho da minha mãe e Silva, que é uma delícia que ela faz. Vou comer. A comida do leite, viu? Você comeu isso aqui, desse o leite. Mãe, quando a senhora tava grávida, a senhora comia esse cuscuz, era na hora, né? Cuscuz com ovo e verdura. Ah, o leite fazia o quê? Aqui, ó. É mesmo. É mesmo. Tá comendo ovo com cuscuz e verdura? Só quer botar a minha pra dormir, não, Jumatinho? Pronto, uma mama. A outra tá ali, eu espero no paizinho. Pra tomar banho de banheira. Do hospitalzinho? Vem cá, mãe. Amanhã? Ó, gente, sou eu, meu amor, que tô falando. Não. Não. Não.